Quando falamos em vilões, um dos mais lembrados é o terrível Dr. Keflin do Splashman, que com suas mutações criava monstros poderosos. Quem não lembra dele tocando seu sintetizador sinistro? Nasceu um monstro para a voz! Nesse vídeo, vou listar as três maiores criações do temível Dr. Keflin. Vem conferir junto comigo. Mas antes, peço a você que inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. E quem puder também contribuir, deixarei aqui na tela e também na descrição do vídeo a minha chave Pix. Vamos nessa! Começa o vídeo com as duas auxiliares, as inseparáveis amigas Urk e Kirt. Elas ficam por praticamente todo o seriado e foi uma das últimas mutações do Dr. Keflin, antes dele vir à Terra. Auxiliar de Nefer, Vandar e Gauss, Urk também chegou a auxiliar Kaura. Isso no episódio Meu Pai, Meu Herói. Ela tem a aparência de uma mulher louca. Urk morre no episódio Deixem a Terra em paz, sacrificando sua vida ao deixar ser absorvida pelo monstro guerreiro Kirtos, a mutação de Kirt. Assim como a sua amiga Urk, Kirt é auxiliar do grupo de vilões. Também apoia Kaura no episódio já citado. Ela tem a aparência de uma mulher gato e foi transformada no monstro guerreiro Kirtos e mesmo absorvendo Urk, para ficar mais forte, é destruída pelos Flashman. Na sequência, o comandante do Império, Vandar. Ele se assemelha a uma zebra e foi criado por Dr. Keflin reunindo biomoléculas de cinco seres grotescos do universo, mas todos eles muito poderosos. No decorrer da série, transforma-se no monstro fantasma Vandalo, que tem o poder de congelar o tempo por três segundos. Bastante arrogante e vaidoso, às vezes de tanto atrapalhado, torna-se cômico. É destruído por Red Flash após grande batalha. Para fechar o vídeo, a maior criação do Dr. Keflin, a vilã Nefer. Pois bem, Nefer é a grande comandante de campo. Sua aparência é uma mulher leopardo. É perita em disfarces e tem seus poderes concentrados em um pequeno bastão. No decorrer da série, recebe biomoléculas extras e passa a ter mais poderes ao se transformar em Neferli, podendo criar ilusões nos rivais. Nefer considera-se filha de Dr. Keflin e morre no último capítulo para defendê-lo do ataque de Red Flash. Esse foi o top 3 das maiores e mais poderosas criações do terrível Dr. Keflin, um dos maiores vilões do Super Sentai e Flashman. Concorda comigo? Deixe sua opinião e vamos debater nos comentários. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Peço e conto muito sempre com o seu apoio. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau.